Com muito cuidado, às vezes, a gente tem que prestar atenção porque é o seguinte. Primeiro, a gente não entendeu como é que vai ser o processo de seleção do software e também não entendemos como é que eles vão decidir trocar o software atual por um outro ou não. Então, a gente chega na hora de fazer o fechamento, de apresentar a proposta, coloca para dentro do funil e, na verdade, não tem informação nenhuma. E eu aprendi isso com o Palhares, um cara do Rio Grande do Sul. E eu abri meu funil para ele, tinha lá dois milhões e pouco de funil, de projetos inteiros, e ele deixou, sei lá, 15 mil. Assim, um negócio ridículo. Ele foi jogando tudo fora porque não tinha essas informações. E, realmente, eu fiquei pé da vida, mas, na verdade, ele estava certo. Então, a gente chegava, botava um monte de coisa dentro do funil, mas não tinha embasamento para nada, para fechar nada. Então, essa é uma informação que a gente tem que ter. Estou falando com o cara certo. Eu tenho já as informações de receita, despesa, tal, não sei o quê. Eu entendo como é que vai ser o processo de decisão deles. Eu sei por que eles querem trocar de software. E quais são as exigências que eles querem fazer de um software atual. Beleza, até aí, aparentemente fácil. Agora, é o seguinte. Chegou um cliente com vocês, ou vocês conseguiram abordar um cliente, que vocês ainda não entenderam exatamente por que eles querem trocar de software. Às vezes, eles querem resolver só um probleminha que o software atual não faz. Ou eles querem, naquele gráfico do porquê que as empresas trocam de software, eles estão um pouco chateados com o parceiro atual e eles estão abrindo uma oportunidade. Então, se você está vendo que você está indo para esse caminho, é preferível deixar lá para o marketing, nem gastar muito tempo com esse cara. Descartar rápido é muito maduro de um profissional de vendas. Agora, quando ele entra no teu funil de vendas, e você está fazendo aqui todo o trabalho de prospecção, mas você ainda não conseguiu falar com o decisor, não apresenta proposta se o decisor não estiver junto. Se for presencial, se for remoto ou não. Eu tenho um campeão de vendas pelo segundo ano consecutivo da Cigan, que foi treinado por mim, e ele não perde tempo, ele fica só nas contas boas mesmo. Então, o outro ponto é o seguinte, que são aqueles critérios de fit que eu coloquei lá no mais essencial. Então, uma questão que você pode colocar é o seguinte, bom, hoje eu estou prospectando uma conta, aí eu descobri que eles usam conta azul, eles não têm uma gestão do projeto como um todo, eles não têm necessidade de fazer hoje, aparentemente, eles não têm a necessidade de fazer uma gestão de custos, enfim, uma gestão profissional das obras, ou coisa nesse sentido. Então, tu olha, será que vale a pena eu gastar tempo com esse cara?